E o nosso assunto agora aqui no Interior Shopping é festa. Afinal de contas, quem é que não gosta de festa? E pra você fazer uma festa inesquecível, que possa receber aí os aplausos de todos os convidados, você pode contar com a Decorando. A Decorando está trazendo um novo conceito pra você fazer uma festa de sucesso. Festa de casamento, festa de 15 anos, não importa. Seja qual for o seu evento, você pode contar com a Decorando, que traz um novo conceito com materiais exclusivos. E olha, com a Decorando você pode fazer uma festa do jeito que você sempre sonhou. E você tem um atendimento com hora marcada. Você pode ligar no 0 operadora 18 9 81 11 50 32. E mandar o seu e-mail também para o contato.decorando.outlook.com E no Face, visite Decorando Underline Design de Festa. Pra você fazer uma festa inesquecível, você pode contar com a Decorando. Decorando, aqui em Presidente Prudente.